Cumprindo a agenda, ontem em Brasília, o governador Wellington Dias e mais nove governadores de outras regiões do país estiveram reunidos com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Na pauta, a aprovação do projeto de securitização das dívidas ativas dos estados, a reforma da Previdência e a criação do Fundo Único de Segurança Pública. Essa agenda foi combinada com ele com o seguinte objetivo. Primeiro, há um interesse dos governadores de que seja pautado o projeto que trata da securitização das dívidas ativas dos estados. São recebíveis, que os estados têm, e já foi aprovado no Senado, em parceria com agentes financeiros, com empresas especializadas, permite um resultado melhor, a prática está mostrando isso, e com isso mais recursos para investimentos. Para o Wellington, o Piauí está no caminho certo quanto à questão da Previdência. A Câmara tem tratado do processo da Previdência, porém sabe a dificuldade que é a aprovação, a proposta que o governo encaminhou. Tanto que não foi aprovado no ano passado, tem dificuldade de votação esse ano, enfim. Então, a partir dessa constatação, vários técnicos, como o piauiense Raul Veloso, fez uma apresentação com outros técnicos, o Rolim e outros que se apresentaram, na seguinte direção. É preciso trabalhar um olhar relacionado à Previdência para o futuro, mas também é preciso olhar para trás, naquilo que é imediato. E nesse aspecto, eu destaco que o Piauí está no caminho certo. Veja que a proposta é ter o Fundo de Previdência Complementar, garantir, nós já fizemos essa equalização na alíquota, tanto patronal como laboral, e com isso permite que a gente possa agora ter uma alternativa lá na frente. Qual é o problema? É o problema do passado, ou seja, tem um déficit, esse ano passado se aproximou de um bilhão de reais. Há uma previsão dele chegar, se não houver medidas, a um bilhão e duzentos no ano de 2018. Durante a reunião, o governador do Piauí também sugeriu a criação de um fundo de equalização com os recebíveis, por exemplo, como o ICMS e o IPVA. Qual é a proposta apresentada? Criar um fundo de equalização com estes recebíveis, aquilo que não se recebeu de ICMS, de IPVA, compensação previdenciária, FCVS, ou seja, uma série de créditos que os estados têm com a União, e isso depende de uma lei complementar pelo que foi apresentado pela parte técnica. E conta com o nosso apoio nessa direção, para que a gente possa equalizar. E aí, o presidente Rodrigo Maia mostrou que era importante também, que se não há acordo para a proposta que está colocada da Previdência, qual é essa proposta? A partir daí, se abriu um diálogo e a ideia é que, após o carnaval, se possa sentar para examinar aquilo que os estados podem, vamos dizer assim, sugerir, para que a gente possa ter a equalização.